Olá, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos. Vamos para mais uma aula de estatística hoje estudando a distribuição de Poisson. Nós já tivemos uma primeira aula sobre esse assunto em que a gente viu uma primeira abordagem. Nós aprendemos que a distribuição de Poisson serve para aproximar a binomial. De novo, a distribuição de Poisson serve para aproximar a binomial. E vimos qual é a fórmula. Então, vamos relembrar o exercício da aula passada. Esse exercício aqui já foi resolvido na aula passada, a gente fez todos os cálculos, vimos que o gabarito era a letra A. Mas vamos relembrá-lo aqui. Eu vou pegar essa página, vou copiar, vou dar uma limpada na tela, para a gente poder comentar algumas coisas. Então, esse exercício aqui já foi visto na aula passada. Nós vamos apenas relembrar algumas coisas. Então, a gente tinha o item, um determinado produto, uma determinada mercadoria, um item qualquer que é produzido por uma máquina e a chance de ele ser defeituoso é 10%. Então, vamos anotar isso. A chance de cada item ser defeituoso é 10%. Certo? Ótimo. Uma amostra com 30 itens. Então, a amostra vai ter 30 itens. Vamos anotar isso também. Esse é o tamanho da amostra, é o N. Então, o N tem tamanho 30. Continuando. Uma amostra de 30 itens produzidos por esta máquina é selecionada ao acaso. Aí, ele manda usar a aproximação pela distribuição de Poisson para determinar a chance de que não mais do que um item defeituoso seja encontrado. Então, a gente quer a chance de zero itens defeituosos ou mais a chance de um item defeituoso. A gente quer x igual a zero ou x igual a 1. Quem é esse x? Quem que é x? x, vamos anotar, é o número de itens defeituosos na amostra. Então, pronto. Esses aqui são os dados do problema. De novo, eu não vou resolver essa questão mais uma vez. Ela já foi resolvida na aula passada. Eu vou apenas explicitar algumas coisas. Então, x é o número de itens defeituosos na amostra. Então, x é uma quantidade. Eu vou contar. É fruto de uma contagem. Eu posso ter zero itens defeituosos. Posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3, 4, 5, até 30. Então, x é fruto de uma contagem. Ou seja, x não pode assumir qualquer valor real. Ele não pode assumir, por exemplo, o valor 2,378888. Uma dízima periódica. Não pode. Ele não pode assumir o valor π. Lá da geometria, né? π, aproximadamente 3,14. Não pode. Ele não pode assumir o valor raiz de 2. Portanto, x é uma variável discreta. x é uma variável discreta. x é uma variável discreta. E não é à toa, se você olhar a estrutura do curso, né? Nós estamos estudando justamente as variáveis discretas. Estamos vendo vários tipos de variáveis discretas. Começamos com a uniforme discreta, vimos a binomial, etc. Vimos a Bernoulli, né? Tudo isso é uma variável discreta. A Poisson continua sendo uma variável discreta. Porque é a quantidade de alguma coisa. É a quantidade, nesse exercício aqui, de itens defeituosos na amostra. Certo? Excelente. Esse exercício aqui, ele é típico de distribuição binomial. Por quê? Porque, numa amostra com 30 itens, então, n igual a 30, teremos k itens de interesse. A gente chama, geralmente, de casos de sucesso, né? Casos de sucesso. E teremos, deixa eu colocar o k minúsculo aqui em cima. K minúsculo, né? E teremos n menos k itens de fracasso, que não nos interessam. Então, por exemplo, se eu tiver... Se o k for 3, se eu tiver 3 placas de interesse, que são aquelas com defeito, por tabela eu vou ter n menos k. Eu vou ter 27 placas que não nos interessam. Que são os casos de fracasso. Ou então, se eu tiver... 20 placas de interesse, que são aquelas que apresentam defeito, eu vou ter n menos k. 30 menos 20. Eu vou ter 10 placas que não nos interessam, que não apresentam defeito. Entendeu? Então, eu consigo saber quantos elementos tem ao todo? 30. Eu consigo pegar esse 30 e dizer quantos são sucesso e quantos são fracasso. Vamos escrever isso também. Então, conseguimos determinar as quantidades de sucesso, fracasso e a quantidade total de elementos na amostra. A quantidade total, no caso aqui, era 30. Tem 30 itens ao todo que a gente vai analisar. Uma parte deles vai ser sucesso, outra parte vai ser fracasso. Pode ser 15 contra 15. 15 sucesso e 15 fracasso. Pode ser 10 contra 20. Pode ser 1 contra 29. Pode ser 0 contra 30. Mas eu consigo determinar todas essas quantidades. E aí, qual que é a fórmula da distribuição binomial? A fórmula era essa. A chance de uma determinada quantidade k de sucessos, como é que eu fazia? Eu fazia a combinação. Tem n elementos na amostra e eu quero escolher k deles para ser sucesso. Então, combinação de n, k a k. Aí, eu pego a chance de sucesso e elevo ao número de sucessos. E a chance de fracasso e elevo ao número de fracassos. Então, essa é a fórmula da distribuição binomial. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que a gente queira a chance de 0 sucessos. Não quero nenhuma placa com defeito. 0. Então, a chance de 0, como é que a gente calcula? É assim, eu tenho a combinação de existem 30 itens na amostra e eu quero que 0 deles sejam defeituosos. Aí, eu pego a chance de defeito, que é 10%. E elevo ao número de itens defeituosos, que é 0. Depois, eu pego a chance de não ter defeito, a chance de fracasso, e elevo ao número de fracassos, que é 30. Pronto, essa é a probabilidade de x dar 0. E qual que é a probabilidade de x dar 1? Mesma coisa. Eu faço a combinação de existem 30 itens, eu preciso escolher 1 para ser defeituoso. Chance de defeito elevado ao número de itens defeituosos, vezes chance de não dar defeito, elevado ao número de itens defeituosos. Tudo isso aqui a gente fez na aula passada, tá? Não vou fazer essa conta de novo. Aí, depois é só somar. Soma a chance de x dar igual a 0, com a chance de x dar igual a 1. A gente fez isso aqui na aula passada e deu... Deixa eu colar aqui, né? Deu aproximadamente 18,36%. Então, depois que a gente faz todas essas contas, aí vai dar aproximadamente 18,36%. Certo? Muito bem. Isso aqui tudo é distribuição binomial. Como é que fica a Poisson? A Poisson fica assim, ó. Quando n é grandão e p é pequeno, a fórmula da binomial pode ser aproximada por... Então, a gente usa uma aproximação. A chance de obter k sucessos, como é que fica? É o número de Euler, né? Já vimos isso. É elevado a menos λ. Vezes λ elevado ao número de sucessos, dividido por k fatorial. Nessa fórmula aqui, note que só aparece número de sucessos. Não aparece número de fracassos nessa fórmula. Nesta fórmula só aparece número de sucessos. Não aparece fracasso, tá? Isso aqui é muito importante. A gente vai ver a importância disso hoje. Então, se eu quero a chance de uma placa com defeito, basta fazer o k igual a 1. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a chance de uma placa com defeito, o k vai valer 1. Então, vai ser E elevado a menos λ vezes λ elevado a 1 sobre 1 fatorial. E quem é mesmo λ? λ é a esperança, é a média. Então, esse λ aqui é a média. É a quantidade esperada. É a média. No nosso caso aqui, como é que a gente calcula a média? É igual a np, né? np. Então, n é 30, p é 0,1, np dá 3. Então, λ valia 3. Esse λ aqui vale 3. Então, vai ser 3 elevado a 1. Primeira, e onde tem E elevado a menos λ, vai ser E elevado a menos 3. Então, isso aqui seria a chance de 1 item com defeito. E se eu quisesse calcular a chance de 0 itens com defeito? Aí ficaria E elevado a menos λ, multiplicando λ elevado a k sobre k fatorial. Tudo isso aqui já foi visto na aula passada, estou apenas relembrando. Há algumas observações. Então, notem que a distribuição de Poisson também serve para calcular o número de itens defeituosos. Então, vamos escrever isso também. A distribuição de Poisson também serve para calcular o número de casos de sucesso. Ou seja, nesse exemplo aqui, era itens com defeito. Vitor, mas como é que pode? O caso de sucesso é quando dá defeito? Já explicamos isso em aulas anteriores, né? A palavra sucesso aqui não significa positivo ou negativo. É simplesmente o caso no qual eu estou interessado. Se eu estou interessado no estudo do desenvolvimento de câncer, o sucesso poderia ser desenvolver câncer, ainda que isso seja algo mal, ruim, né? Então, está bom. Portanto, a distribuição de Poisson também serve para calcular o número de casos de sucesso. Conclusão, ela também é uma variável discreta. Os valores que ela pode assumir serão zero quando não houver sucesso, um quando tiver um sucesso, dois, três, quatro e assim por diante. Ela não pode assumir valores quebrados, né? Ah, vai dar 3,28 sucesso. Não existe isso. Ela não pode assumir dízimas periódicas. Ah, deu 1,33333 sucessos. Isso não existe. Ela não pode assumir o número irracional. Ah, deu raiz de dois sucessos. Isso não existe. Então, ela é uma variável discreta. Ótimo. Muito bem. Feito todo este apanhado, podemos entrar no próximo exercício. E aqui a coisa muda de figura. Aqui a coisa muda de figura. Porque até agora, a gente aprendeu que a distribuição de Poisson só serve para aproximar binomial. E nesse exercício, a gente verá o uso específico dela, onde só ela é cabível. Onde só dá para usar ela e nenhuma outra. É nessa questão aqui e agora. É uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas. O número de falhas de certo tipo de placa térmica tem distribuição de Poisson. Ele nem precisaria ter dito aqui, tá? Mas tudo bem. Não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos para frente. Com uma taxa de 0,1 defeitos por metro quadrado. Então, essa placa térmica é uma placa que não deixa passar a energia térmica, o calor, né? Ou dificulta a sua passagem. Imagino que seja isso, né? Ou será que é uma placa que facilita? Sei lá, eu não sei. Facilita a passagem do calor, né? Não sei. Não vou arriscar nada, não. Porque sou leigo no assunto. Uma placa térmica, ela vai ter ou a característica de deixar passar o calor ou de proibir. Não sei, né? Ou de dificultar a sua passagem. E ela tem, acontece em média, 0,1 defeito a cada metro quadrado. Então, imagina uma placa contínua, né? Que segue ali por metros e metros e metros e metros. E a gente tem uma taxa média de 0,1 defeito por metro quadrado. Então, por exemplo, se você pegar 10 metros de placa, 10 metros quadrados, suponha que aqui tenha 10 metros quadrados. Em média, vai ter um defeitinho ali no meio. Um defeitinho a cada 10 metros quadrados. Ou um defeito a cada 10 metros quadrados. É a mesma coisa que 0,1 defeito por metro quadrado, que foi o que a questão me trouxe, tá? Então, eu tenho um defeitinho em média a cada 10 metros quadrados. Ou 0,1 por metro quadrado. Muito bem, aí será confeccionado um armário com uma superfície de 2 por 2, usando essa placa. Há chance de que haja pelo menos uma falha nessa superfície. Então, eu quero pelo menos uma falha nessa superfície. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou calcular a chance de 0 falhas. A chance de não haver falhas. A chance de x ser igual a 0. Então, quem vai ser x? x será o número de falhas na placa 2 por 2. Então, de novo, x é o número de falhas. Então, se é o número de alguma coisa, a quantidade de sucessos, o sucesso aqui seria a falha. x é a quantidade de sucessos nessa placa. A quantidade de falhas. Então, x é discreta. Posso ter 0 falhas, 1 falha, 2 falhas, 3 falhas, etc. E nós já aprendemos que quando a gente quer calcular a probabilidade de uma variável desse tipão aí, uma variável que mede a quantidade de sucesso, a gente primeiro vai para a binomial. O primeiro raciocínio nosso é ir para a binomial. Então, vamos tentar aplicar a binomial. Então, qual será a ideia? Eu vou calcular a chance de não haver falhas. x igual a 0. E depois faço isso, eu tiro isso de 100%. 1 menos isso. Vamos supor assim, a chance de não haver falha é 10%. A chance de não haver falha é 10%. Então, a chance de ter pelo menos uma falha é 90%. Basta fazer 1 menos. Essa vai ser a nossa tática. Então, é isso. A nossa tática será calcular a chance. A gente vai começar calculando a chance de x ser igual a 0. Probabilidade de x ser igual a 0. A gente vai começar com isso. Então, se eu fosse usar a binomial, se eu quero calcular a chance de x ser igual a 0, Então, eu preciso fazer a combinação de n tomados 0 a 0, vezes chance de sucesso elevado a 0, vezes chance de fracasso elevado a n menos 0. Certo. Se eu fosse, então, aplicar a distribuição binomial, seria isso aqui. Muito bem. De problemas, algumas dificuldades. O número de sucessos, eu consegui identificar. Eu quero 0 sucessos. Então, o número de sucessos foi tranquilo. O número de sucessos foi tranquilo. Queremos 0 sucessos. Certo? 0 sucessos. Pergunta. E qual é o número de fracassos? Ou seja, quantas falhas deixaram de ocorrer? Você consegue olhar para uma placa contínua ali e me dizer quantas falhas deixaram de ocorrer? Não dá para responder essa pergunta, porque assim, imagine que falha seja um buraquinho na placa, tá? Tem uma pequena trinca bem aqui. Bom, a trinca, tem outra trinca bem aqui e tem outra trinca bem aqui. As trincas, né? As falhas, eu consigo contar. Uma, duas, três. Aí tem três na tela. Então, faz de conta que falha seja trinca, seja um buraquinho. Aqui tem uma falha, duas falhas, três falhas. Isso aqui é o número de falhas. É o que a gente está chamando de K. Itens de sucesso, itens de interesse. Então, nessa placa aqui deu três itens de interesse. Três casos de sucesso. E quantas trincas deixaram de ocorrer? Não consigo responder essa pergunta. Então, eu não sei falar quantos são os casos. Não sei, não dá para responder. Não dá para responder quantos. Quantos são os casos de sucesso. Outra pergunta, quanto vale N? Quanto vale N? Ou seja, quantos experimentos ocorreram? Também não dá para responder. Porque no exercício anterior, no exercício anterior, a gente estava analisando itens. Itens produzidos. Cada item era uma extração. Cada item era um experimento. Então, se eu tinha 30 itens, N valia 30. Agora não. Agora eu estou avaliando metro quadrado. Metro quadrado é uma coisa contínua. Não dá para falar quantos. O que seria um experimento? Seria um metro quadrado de placa? Bom, se a minha placa tem 2 por 2. 4 metros quadrados. Então, se cada metro quadrado for um experimento, meu N seria igual a 4. Agora, se cada 0,1 metro quadrado for um experimento, meu N vale 40. E aí, qual que eu escolho? É aleatório? Eu escolho o que eu quiser? Não consigo nem responder quanto vale N. Não consigo. Não consigo. Portanto, eu não tenho como usar a distribuição binomial, porque eu não vou saber quanto vale N. Nem saber quanto vale N, eu não vou conseguir preencher essa fórmula. Eu não sei quanto vale N. Entendeu? Então, não dá para usar binomial. Não dá para usar binomial. Por quê? Porque, embora a variável seja discreta, não dá para usar a distribuição binomial. Pois, embora a variável seja discreta, a sua contagem se dá sob uma base contínua. A variável é discreta. Zero falhas, uma falha, duas falhas, três falhas, quatro falhas. A variável é discreta. Mas eu estou contando, essa contagem de falhas, de itens de sucesso, de casos de interesse, está se dando sob uma base que é contínua, que é uma placa de metro quadrado. Metro quadrado. É uma coisa que acontece em uma área, é a área contínua. Então, se eu estiver contando coisas que acontecem em uma área, em um volume, ao longo de um tempo, o tempo é contínuo. Então, se a base onde ocorre a contagem for contínua, eu sequer conseguirei usar a distribuição binomial. Vitor, e agora? Como é que eu faço? Bom, agora a ideia é o seguinte, a gente pode pegar essa placa de 2 por 2, então, essa placa aí tem 2 por 2. Então, tem 2 metros e 2 metros. E a gente pode fazer um primeiro experimento, que é o seguinte, a gente pode fazer de conta que cada metro quadrado, que cada 1 metro quadrado seria, deixa eu reescrever aqui, que cada 1 metro quadrado seria um experimento, seria uma extração. Então, portanto, eu tenho aqui 4 experimentos, o meu n valeria 4. n igual a 4. Certo? E qual que é a chance de falha em cada uma dessas placas, dessas 4 partes aí, desses 4 pedacinhos? Aqui eu tenho um experimento, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Cada um deles tem 1 metro quadrado e a chance de falha por metro quadrado é 0,1, o exercício disse. Então, eu iria lá, pegaria e aplicaria a distribuição binomial para n igual a 4 e para p igual a 0,1 e obteria uma primeira resposta. Tá? Bom, aí depois, vamos fazer outra coisa aqui, vamos dividir em placas menores? Vamos dividir em placas... Eu vou dividir agora em 16 placas, ó. Tá? Aumentei a quantidade de placas. Então, agora, cada 1 16 avos de metro quadrado vai me dar um experimento. Então, meu n agora é 1 16 avos? Não, é 1, 2, 3, 4, né? 16, é 2 16 avos, né? Porque é 4 16 avos. Porque a placa total tem 4 metros quadrados, eu estou dividindo em 16 partes, né? Então, é 4 16 avos. Então, agora, o meu n seria 16 plaquinhas. 16 plaquinhas. E a chance de falha em cada uma delas... Se eu peguei a placa original, né? Cada placa original, cada metro quadrado, tinha chance 0,1. Como eu dividi em 4 partes, a chance de cada uma dessas novas partes será 0,1 sobre 4. Poderia continuar quebrando em placas cada vez menores. Poderia quebrar em 256 placas. Enfim, eu poderia ir aumentando o tamanho do n. A gente poderia repetir isso aqui depois para 256 partezinhas. Depois, para 1.000 partezinhas. Para 10.000 partezinhas. Para 1 milhão de partezinhas, eu vou aumentando o tamanho de n. A gente poderia ir repetindo o cálculo. E repetindo o cálculo, sempre aumentando o tamanho de n. trabalhando com plaquinhas cada vez menores. Por quê? Até o limite de n ser infinito. Se a gente conseguisse quebrar essas 4 metros quadrados em infinitas partezinhas, cada partezinha teria uma área infinitesimal, que a gente chama, que é indo para zero. Portanto, partezinha ficou ruim, é cada pequena parte. Portanto, cada pequena parte teria p tendendo para zero. Por que que eu... Qual que é a ideia de fazer isso? Porque aí eu estou... A área. A área não é algo contínuo. Sempre que a gente está diante de algo contínuo, a forma matematicamente correta de tratar é por meio de partezinhas infinitesimais, muito pequenininhas, que tendem para zero. E olha que interessante, o n está sendo bem grandão e o p está sendo bem pequenininho. Quando o n é grandão e p é pequenininho, qual é a distribuição que a gente aplica? Poisson. E por que que será possível aplicar Poisson? Por qual motivo? Porque na fórmula de Poisson, a gente só precisa do número de sucessos, só do número de falhas. Não preciso saber quantas falhas deixaram de ocorrer ou quantas areazinhas a gente trabalhou, até porque essas areazinhas aí estão indo para o infinito, está indo para n e n tendendo a infinito. Eu só preciso do número de sucessos, do número de falhas e o número de falhas. É fácil, o exercício me dá diretamente. Então, tudo o que eu falei agora foi uma explicação detalhada para que você entenda a distribuição de Poisson. Poisson, se você não entendeu, decore. Sempre que o número de sucessos for contado em uma base contínua, a variável será de Poisson. A variável terá a distribuição de Poisson. Terá a distribuição de Poisson. Aqui, gente, está implícito que a média é sempre constante. A taxa de sucessos, observação, está implícito que a taxa de sucessos é sempre constante. Então, tudo isso que eu falei aqui foi uma explicação detalhada para que você entenda esse slide aqui. Se você não entendeu nada do que eu falei, decora. Visto isso, podemos finalmente resolver a questão. Vamos lá, então. Deixa eu limpar essa tela aqui. Então, vamos para a distribuição de Poisson. Então, eu quero calcular a chance de x ser igual a zero. A chance de k sucessos é igual a e elevada a menos λ, é λ elevado a k, sobre k fatorial, onde k é o número de sucessos, o número de itens de interesse. No nosso caso, eu quero zero falhas na placa. Então, vamos lá. e elevado a... Quanto vale λ? λ é a média, é o número esperado de falhas. É o número esperado de falhas. Então, o exercício diz que a gente tem 0,1 falha em cada 1 metro quadrado. A nossa placa tem 4 metros quadrados. Então, qual que é o número esperado de falhas nessa placa? Quanto vale λ? λ é o número esperado de falhas. É a média. Só fazer a regrinha de 3. multiplica cruzado, o λ vai dar igual a 0,4. Regrinha de 3. Bem tranquilo. Então, λ vale 0,4. É elevado a menos 0,4. É que multiplica λ elevado a k. Quem é k? k é o número de falhas. Eu quero zero falhas. dividido por k fatorial. Excelente. Agora, é só fazer as continhas. Qualquer número elevado a zero dá 1. Zero fatorial dá 1 também. Então, isso aqui vai dar e elevado a menos 0,4. Essa é a chance de não haver falhas. Portanto, a chance de haver pelo menos uma falha fica assim. 1 menos a chance de x igual a zero. Ou seja, 1 menos e elevado a menos 0,4. 1 menos e elevado a menos 0,4. Gabarito letra c. Gabarito letra c. Certo? É isso. Então, hoje vimos o uso próprio, específico da distribuição de Poisson. Que uso é esse? Quando não dá para saber o número de fracassos. Por quê? Porque a contagem se dá em uma base contínua. Sempre que isso ocorrer, não será possível usar binomial. Resultado, eu vou usar Poisson. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.